A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Alex tem um amigo que tem a mãe que trabalha lá. Foi ela que quebrou meu velho. O Alex tá bem, hein? Ele tá muito bem mesmo. Ele teve mais sorte que você, né? Teve mesmo. Onde é que a gente vai comemorar hoje? Não sei, a gente podia ir lá no João 100. Lá é gostoso, tem um shopping bom. Ok. Você me apanha? Apanho. Nove horas eu passo na sua casa. Tá muito tarde, não? Tá, oito e meia, então. O que foi? Que eu tô sentindo uma coisa estranha. Por quê? Não sei, Bob. Eu tô com a impressão que você tá saindo comigo por obrigação. Ah, isso é disso, Ana. Tá tudo bem. Você mudou de uns tempos pra cá. Não, era a preocupação com o trabalho. Agora tudo vai melhorar, você vai ver. O meu filhão, tudo bem? Bem, e você, mãe? Tudo bem aqui, trabalhando muito. Tudo bem. E teu pai? É, agitado como sempre, né? Escuta, eu vou jantar com você, tá? Eu queria conversar um assunto com você. Ih, meu filho, você não escolheu um dia bom, não, hein? Hoje sou eu que tô na cozinha. Ah, bom, então a gente pode deixar por outro dia, mãe. Não, olha, se você quiser me ajudar a arrumar a cozinha depois, tudo bem. Mas por quê? Ah, eu tô sem empregada. É, dei uns dias de férias pra Elza. Olha, se você tiver afim de um omeletinho, uma saladinha, um bifinho, tudo certo. É do tipo da comida que eu gosto. Tô cansado de comer restaurante, né, mãe? A não ser que você se incomode, né? Imagina, vou adorar. Você quer que eu te pegue? Não, não precisa, não. Eu me viro sozinho, tá? Tá bom. Ó, sete, sete e meia, tô chegando em casa. Tá? Tô te esperando. Beijo. Outro. Tchau. Posso entrar? Claro. O que que houve? Eduarda. Falou com ela? Não, não tinha coragem. Ah, mas por quê, Val? Quanto mais você demorar, o choque vai ser pior, meu Deus do céu. Sei, Lute, só que ela adora você. Será que ela me disse antes que ela abrisse a boca? Ah, que o pai dela tinha aceitado em te conhecer, que achava que ele ia te adorar. E pior, que a mãe dela tava louca pra ela se casar logo. Você prefere que eu me case com ela? Ah, não. Não tô falando isso. Não, é só falar. Porque eu vou fazer um belo casamento, minha filha. A família dela tem uma nota. Você teria coragem mesmo gostando de mim? Teria. Pô, Val, você perdeu no palitinho, Val. Você tem que... Você tem que criar coragem. Eu sei que é um negócio chato, mas você tem que falar com ela, Val. Eu sei, Lute, mas é pô. Ela fica olhando pra mim com aquela carinha boboca, desprotegida dela, adorando você. Pô, você é a menor noção do que tá acontecendo. Ela não tem a coragem, não, Lute. Pelo amor de Deus, faz isso por mim. Isso é mais frio, né? Eu não sei, né, Val. É que é difícil pra mim também. O que você acha? Eu conheço ela há muito tempo, né? Fica difícil também. Como é que eu vou fazer? O que é isso? Hã? O que é isso aí, Nathamon? Isso? O que? É que é tanta boa, Nathamon. Não é nada isso aqui. Você não usa isso, né? Não. Claro que não. Isso aqui é coisa do velho, né? Ele... Ele... É que ele tá ficando meio... Meio careca, a idade, né? Ela sabe como é que é. Ele com a boininha, parece que ele tá moringa. Mas não é nada isso aqui, né? O que tá? Tá bom. Ficou bom. Deixa isso aí. É que é tanta boa, Nathamon. É que é tanta boa. Hein? Eu não sei. Isso aí é coisa de um amigo dele. Ele trouxe aí esses materiais aí, né? Trouxe pra... Fica ótimo. Tá bom. Ele deixa aí pra ele escolher umas duas ou três. Ele trouxe. Bom dia. Você acredita, meu filho? Opa! Oi! É, gataça, hein? É, essa é a Valkyria e meu pai. Ó, ficou, vai. Tudo bem? Fica bem. Fica bem, Nathamon. Obrigada. Desculpa, é que eu tava olhando. Achei bonita, tava experimentando. Deixa eu ver essa preta. Põe essa preta aqui, quero ver. Aham. Olha aí. Você falou que ele usava a boininha porque era careca? Falou que era careca? Não, não precisa, imagino. Falou que sou pareca careca? É, careca não. Olha aí. É? Parece uma... Você conhece algum boininha, vai? Você conhece algum boininha, não? Olha aí. Com essa aqui, ó. Essa aqui dá mais uma agressividade. Com essa? Essa é mais essa. É colorida. Você gostou dessa? Adorindo. Mais que a preta? Muito. Mais? Muito mais. É um presente mesmo? Não! Não, abre. Por que não? Tá me deixando isso hoje. Não, espera. Calma. Não, hein? Não aceito sim. Muito obrigada. Pronto. Escuta, escuta, sai. Sai um pouquinho, eu quero falar com ela. É? Fica um tempinho. Tudo bem. Vai. Você tá de namoro? Fica preocupado com a careca não. É, eu disse que era careca. É. Vou botar umas coisinhas. Tá bom. Vai. Vai ser ingênuo, isso é muito puro, hein? É. Filho, se a senhora conhecer a máquina de metrolhadora, você tá perdido. Obrigada, hein? É. O que que há? Hein? O que que há? Não, não é nada. Me dá, me dá sabor. Me dá sabor, eu não adorei. Me dá sabor. Não, não dá. Eu gostei, Lutz, me deu de presente. O que que dá, eu? Não fica legal. Me dá isso aqui. Para, Lutz. Eu ganho de presente. Não vou devolver, Lutz. Ganha de presente, goste mesmo. Você sabe que ele não pode comprar isso aí. Ele vai ter que devolver, ele não tem grana, é duro. Vai, depois também você não fica bem com isso. Vai. Ô, Lutz, eu achei tão interessante, diferente. Sabe o que eu tô achando? Meu pai que vai adorar isso daqui. Ah, duvido. Tá. Bom, você vai querer ficar com isso mesmo, né? Claro que eu vou. Então tá bom. Eu tô conseguindo, eu já tô... Agora, coragem pra falar com a Eduarda, você não tem. Né? Ô, amor, eu vou tentar, mas, pô... Não, não dá. Eu tenho que jantar na casa da minha mãe. Depois eu tenho que ir pro trabalho. Tá, então assim que der, você me apresenta a tua mãe, que eu tô louquinha pra conhecê-la. Claro, na primeira oportunidade. Você tá horrorosa com essa moeda, horrorosa. O que foi? Eu não sei, não. A casa é meio esquisita, mas o Ari diz que uma boa reforma vai ficar joia. Não sei não, Chico. Onde é que o Ari arrumou dinheiro pra alugar a casa, pra fazer reforma? Ô, dona Líder, só tá esquecendo. A gente já vendeu mais ou menos 15 vestidos, né? E depois de hoje ele foi lá no banco onde trabalha na Maria, né? Foi lá e levantou o empréstimo. Mentira! Ih! Ele conseguiu o dinheiro emprestado lá? Conseguiu, né, Nicole? Também vai lá todo dia, faz os depósitos, tudo direitinho. Eles então não sabem que o Ari já faliu duas vezes. Ninguém sabe. Claro que não, né, Nicole? Quem é que vai lá contar? Ô, Chico, banco sabe tudo, meu filho. Eles verificam tudo. Pois é, mas tem uma coisa, eu não entendi direito, mas sabe o que é? Parece que não é falência de verdade que ele teve nas boutiques lá, porque a dona Suzana aí pagava as dívidas, entendeu? Então pagou todo mundo, ele fechou as firmas e ficou tudo uma boa. Ah, bom. E quanto tempo vai durar essa reforma? Bom, parece que, ó, o Ari falou que se encher de homem lá trabalhando, uma semana a casa fica joinha. E daí, inauguração do ateliê do Victor Valentim, nossa. Ai, eu quero ver para crer. Nicole, olha, desde o início que você está duvidando do Ari, hein? E até agora ele não estagnou, não. Ele entrou nessa parada assim de peito aberto e está tudo dando certo, gente. Vai continuar dando, dona Lê, porque o Ari, quando ele se mete nas coisas, nossa, mãe, ele vai de peito aberto, mas vai até o fundo mesmo. Ó, ó, tomara. Ai, eu só quero ver. Não, cara, o que é isso? Ela não estava afim de você, pô, estava na cara. Ah, você está por fora, Caco. Agora, adivinha com quem ela saiu? O papai aqui, claro. É. É. Era legal, sim. Quer dizer, ela falava um pouco demais, sabe? Mas era legal, meu. Escuta. Não, espera aí, rapaz, espera aí. Não faz bagunça, não. Não estou falando da Lucélia, estou falando da Baby. Aquela gatinha. É. Isso. Sim. Tá. Olha, eu passo aí às nove horas. Está legal. Não, não se preocupa, não. A amiguinha dela é uma gracinha também. Pode deixar. Tchau, Caco. Tchau. É, boa. Qual é o programa de hoje? Adivinha, vó. Gatinhas. Gatinhas. Mas é só no que você pensa? Vai, vai. Tem coisa melhor? Você pensou nas provas? Não me sai da cabeça. Olha, você não fica brincando não, viu, Pedro? Porque seu pai já me disse que se você não passar esse ano, você vai trabalhar de qualquer maneira. Ah, mas não tem nada para fazer naquele ateliê lá. Quer dizer, a não ser cuidar dos manequins. Vai brincando, vai. Vai. Entende lá, Rosé. Fala, se for uma tal de Marisa, diz que eu não estou. Só essa? Não, a Marisa e a Helena também. Ah, e a Darlene também. Não estou. Ai, dona Júlia, o que eu ouço de malcriação? Entende aí. Alô. O Pedro está, por favor? Quem quer falar com ele? Diga que é a mãe do filho dele. O quê? Você não ouviu, não, é? Um momento. Pedro, é para você. Quem é? Não disse o nome, disse que é a mãe. Mãe de quem? Mãe. É a mãe do seu filho. Ô, menina, como é que é? Deixa eu ver. Alô. Você está se divertindo bastante, tá? Então aproveita bem e toma cuidado, tá? Porque isso não vai durar muito tempo, não. Alô. Alô. Bombeiro. É. Deve ser uma brincadeira de mau gosto. Rico, omelete. Uma linda saladinha e um bife. Tá ótimo. Eu fiz o bife do jeito que você gosta, um pouquinho antes do ponto, não é isso? Exatamente. Então pronto. Conta aí pra mim. Teu pai melhorou? É porque ele não estava doente. Hum, dá as maluquices dele. Isso é crônico. E o ateliê, hein? O ateliê diz que ele alugou uma casinha aí, tá? Vai reformar. Diz que vai estar aqui umas três semanas. Victor Valentim já estará instalado lá. Hum, teu pai tá achando que vai poder se esconder muito tempo, é? Não, ele tá sabendo, Liz. Tá sabendo que não, né? Não vai conseguir mesmo. Principalmente do Jacques Leclerc. É aí que eu quero ver. Meu filho, se o Jacques Leclerc descobre quem é o Victor Valentim, vai ser um prato. Lúcia, ele vai entregar pra imprensa direto, entendeu? Tá preocupado com isso não, mãe. Porque teu pai é louco, né? É doido. Só por isso que não tá preocupado. Tinha que tá preocupado era com isso, era com o Jacques Leclerc. O Jacques Leclerc odeia ele. Ele odeia o Jacques Leclerc. Lúcia, meu filho, vai sair uma guerra. Olha o que eu tô te dizendo, hein? Vai sair uma guerra. E quem é que vai levar pior? Divinha? Quem? Arizinho. Mãe, eu queria conversar um negócio com você. Hum, Lúcia. Acho que eu esqueci. Não botei sal, meu filho. Não, não, tá ótimo. Tá sem sal, eu esqueci mesmo. Não, não, tá bom. Hum, eu esqueci de te perguntar. Como é que tá o teu namoro lá com a ferinha? Mais ou menos, né? A gente continua brigando. Mas eu sinto muita falta dela quando ela tá longe, sabe? Ela vai me dar trabalho. Amor sempre me dá trabalho, Lúcia. É inevitável. Hum, ela gosta de você. Parece, né? Mas agora tem uma outra no meio, sabe? Eu preciso me livrar dela. E não sabia disso não, Lúcia. Que coisa mais complicada. Mas a ferinha lá, você tem certeza que ela gosta de você? Ela tem um temperamento difícil, né, mãe? É difícil saber até onde fica o amor, sabe? É até onde chega o ódio. Não sei. Ela não é uma garota qualquer, mãe. Sabe, e também tem outro problema. Eu vou ter que enfrentar os dois, não é? Ele deu um monte já. Cleclerra de um lado, Vitor Valentim do outro, você no meio. Exatamente. Ih, meu filho, vai ser uma dureza, hein? Eu sei disso. Mas eu sei também que ela é a mulher da minha vida. O que você tá querendo me falar, é isso? Mãe, um dia eu vou ter que casar com ela, eu tenho certeza. Já? Não, já não, né? Você não tá louco, Lúcia, pelo amor de Deus. Mas por que não? Não basta o exemplo que você tem em casa, não, meu filho? Eu não me chamo Ariclenes e nem ela, Suzana. Ariclenes. Ali, quer conhecer o filho do Jaclecler? Cadê? Onde é que tá? Tá ali, ó, no balcão ali. É filho lá, ó. Ah, mas eu já vi esse garotão as duas vezes. A primeira vez foi no parto anexo. Segunda vez eu vi lá no desfile daquele cretino. É isso aí, aquele aí que tava lá no bairro com o pai dele, comendo aquele cristão. O que você tem que te fazer? Coisa estranha, o que que ele tá fazendo lá naquele restaurante com o dono do Leclerc? Você viu os dois no restaurante modesto, escuridinho? Eu vi o rapaz no desfile, o Fernando, o dono do Leclerc? O que que tem? Vai ver que um garoto tem vergonha do pai que tem, né? Que nem um luto. O palhaço luto lá por acaso tem vergonha de mim? Sei, meu, aí vai ter vergonha do Victor Valentim, né? É o que vai dar na mesa. Que coisa estranha. Eu gosto do meu histórico. Gosto do meu histórico. Vou checar isso hoje. O que você vai fazer, pai? Deixa comigo. Deixa comigo. A situação que eu tô agora, né, mãe? Tu tem que cortar pra ela um dia, entendeu? Ela é muito radical, poxa. Ela também não vai querer namorar com o filho do Victor Valentim. Ela nem desconfia, Lutz? Hum? Nem sonha. Vem cá, teu pai. Teu pai também não sabe de nada? Não, esse é um outro problema que eu tenho. Ele tem tanto ódio desse Jacques Leclerc aí, que vai me criar um maior problema agora. Ai, Lutz, quer dizer que você tá entre dois fogos, né? Dois morteiros. Ai, meu Deus, eu não sei o que te falar, meu filho. Realmente não sei. Mãe, pensa um pouco, mãe. Sabe o que aconteceu hoje? Ela foi lá em casa, entendeu? Quase pegou os desenhos dos vestidos em cima da mesa. Aí viu as boinas do velho. Ele chegou. Sabe o que aconteceu? Deu uma boina pra ela de presente. Ele deu assim, sem mais nem menos? É, ela pediu, né? Agora sabe o que vai acontecer? Ela vai desfilar na frente do pai dela com a boina. Não tem perigo não, Lutz. Mas como que não tem perigo, mãe? É muito fácil alguém ligar uma boina ou um espanhol. O meu filho só se for gênio, né? Tenha santa paciência também. O Jaclecler não é nenhum gênio também, assim, né? Que era aí. Me diz uma coisa. Como é que é esse André Espina? Ah, é uma pessoa delicada, amável. Trabalhei pra ele, ganhei bastante dinheiro. A revista também, tudo ótimo. Quer dizer, em família eu não sei como é que ele é, né, meu filho? Mas tem pressão que ele é bem careta. Assim que nem teu pai, tudo é a mesma coisa. Você tem muito contato com ele? Tenho. Tenho, tenho bastante, sim. Como é que você... A gente podia começar a armar o terreno, assim, sem que ninguém saiba. Você quer que eu faça o quê? Sei lá. Por exemplo, você podia ir jantar na casa dele, conhecer a família dele. Aí você me dava um caminho. A Val hoje mesmo disse pra mim que queria conhecer a minha mãe. É. Hã? Fácil, posso fazer isso facilmente. Não tem o menor problema, Luth? Faço, tá aí. Mas olha, você tá preocupadíssimo com o Jacques Leclerc. Você tem que tá preocupado, meu filho, é com o Victor Valentim. Porque se ele descobre, ele vai ficar uma fera. Luth, olha o que eu tô te falando. Esse eu conheço muito bem, hein. O seu Ari não tem muita força comigo, não, mãe. Você sabe disso. Vamos continuar a conversa lá dentro? Deixa a maquininha aqui trabalhar. Vem cá. Aqui. Merci. Você esteve hoje com o Clotilde? Não. Não tive a dar um porquê. É. Pode ser besteira da minha cabeça, mas... Sabe, eu tô pensando... Eu tô pensando, mas não me sai da cabeça isso. Ah, Jaqueline, pelo amor de Deus. Historinhas de Clotilde e André outra vez? Não, não, não. Você enganou, tá vendo? Nada disso. Sabe, existe um homem que tem a mesma idade que André. Eles cresceram juntos. Foram amigos de infância. André odeia esse homem. E vice-versa. Eu conheço um cara que o André odeia. Mesmo? Quem? O ex-marido de Suzana Zevedo. Não, não pareceu. Mas é muita coincidência, né? Afinal de contas, eles moravam na mesma rua, estavam sempre brigando. Veja bem. Você conhece esse homem? Conheço. É o cara mais grosso que eu já vi na minha vida. Sei. E como ele é fisicamente? É difícil de se rever, né, Jaqueline? Tem a mesma idade do André. Mesma altura, provavelmente o mesmo peso. Mas não tem, pelo menos, o requinte, a educação que o André tem. É, não deve ser o mesmo, não. Mesmo o quê? O mesmo que beijou Clotilde. Peraí, minha querida, peraí. Vamos com calma. Você já tá no meio da história, né? Que tal você começar a me contar tudo desde o início? Muito bem. Mas então eu vou te contar das cismas da minha cabeça. Ó, sabe. Você se lembra o jeito que eu fiquei no dia que o Victor Valentim me beijou? Claro que eu me lembro. Aquele me abalou profundamente, né, Jaqueline? Pois acredite você, hoje, Clotilde me chega na velha e é exatamente igual. Adriano, grogue, exatamente igual. Grogue, desligada, sem se lembrar do que aconteceu, porque foi beijada por esse tal inimigo de infância do André. E aí, minha querida, o que você está querendo dizer com isso? Será que não é o mesmo sujeito? Pelo amor de Deus, Jaqueline, você ficou louca? Que isso? Não, não, não sou criança, não, Adriano. Qual é? Fui beijada por uma centena de homens já. Meus parabéns, congratulation. Tá, me perdoe, mas é verdade, já fui beijada uma centena de vezes. Sabe, mas nunca igual aquela vez, sabe? Aquele Victor Valentim me deixou maravilhada. E uma coisa, eu conheço aquele homem de algum lugar, eu tenho certeza disso. Ah, Jaqueline, pelo amor de Deus. Você está querendo dizer que o marido de Suzana pode ser o Victor Valentim por causa de um beijo ridículo? Entendeu? Oh, Jaqueline, fala que é mesmo. Você está dizendo isso porque você não conhece ele. Se você conhecesse, jamais passaria pela sua cabeça, tá bem? Aquele homem jamais pode ser o Victor Valentim. Você sabia que ele vive às custas da mulher até hoje? Tá muito bom, Adriano. Então como é que você explica que a Clotilde tem ficado exatamente igual a mim por causa do beijo desse tal inimigo, André? Vocês fazem fantasia demais. Fantasia demais. Não existe beijo milagroso, Jaqueline. Não existe. O que existe, na verdade, é amor. Amor. Aí sim. Aí um beijo é envolvente, tem outro sabor. Mas quando existe amor, milagroso não existe. E além do mais, Jaqueline, você é completamente diferente de Clotilde. Você é uma mulher de requinte, de sensibilidade. Ela é uma mulher vulgar. Você não. Eu fui vulgar. Bom, aquilo foi um deslize, um deslize. Foi um deslize que aconteceu, né? Olha, que sabe uma coisa? Vamos dar de assunto, né? Está muito enjoado, muito desagradável. O que nós devemos fazer realmente é jantar, tá bem? Ah, eu tinha certeza que você ia lembrar de mim. O que você está tomando aí? Um isquinho, por favor. Ô, ô, garçom, o isquinho é meu, hein? Não, não, senhor. O que é isso? Eu estou começando a achar funcionando. Você é filho do Jaqueline Clare? Como é que é? Estou perguntando se você é filho do Jaqueline Clare. Sou, sim. E daí? Ah, estou... Estou lembrando o pessoal todo. Como é que está todo mundo? A sua irmã vai bem? Vai, vai bem, sim. Por quê? Você sabe que seu pai odeia... Ó, escuta aqui, cara. Eu estou começando a não gostar muito desse papo, não. Ah, aqui. Olha, garçom, esse risco é meu. Você quer sentar com a gente e dar na mesa? Não, obrigado. Eu estou esperando alguém. Tudo bem. Saúde. E aí? É, ele mesmo. Eu sabia, meu. Agora, por que ele estava comendo com o pai dele naquele restaurantezinho, me juro, ok? Estranho isso. Eu acho. Claro que é. Você vê, o André Espina só frequenta lugar da moda. Eu também tenho uma coisa, hein, Ari. Quando você fala no André, você fica logo, sei lá, não sequer procurar pelo e ovo. E aí, ele é filho do Jaqueline Clare, o que que tem? Você mesmo não disse que ele tem dois filhos, nem é um casal? Eu tenho mesmo, um homem ou uma mulher. Então, vai ver que naquele dia ele estava afim de levar um particular, então vai procurar um restaurantezinho Mocó, entendeu? Um lugarzinho mais assim para levar um papo. É, pode ser. E o olho, hein? Está bem melhor, já, né? É, está melhor uma dói aqui, né? Esse osso aqui da faixa, aqui, ó. Um maxilar, não posso nem macilar. É o teu negócio, né? Por isso que eu dei traição. Você está distraído, vem o cara por trás e te dá uma salavada. Não vem com palha, meu. Que traição? Estava distraído. Como é que o cara vai te acertar o olho por trás? Só se o Jaqueline Clare fosse o Capitão Gancho, né, Alí? Ah, quer saber do que mais? Eu não estou afim de falar de Jaqueline Clare. Eu estou preocupado é com a Suzana. Quer ver como é que eu vou enfrentar a fera hoje? Ah, eu ia ser duro. Se eu fosse você, eu tomava os três calmantes. Ah, não. Não é assim, não. Eu sei como lidar com ela. Eu tenho a minha técnica, porque ela não resiste a um carinho meu. Ah, olha lá, rapaz. Olha quem está entrando aí, não é a nossa manequim. Nossa manequim? Não. Essa é a Patrícia, minha manequim, porque é minha contratada. Ah, está legal. Olha lá, safadinha. Olha lá, já está ficando o filho do Jaqueline Clare. Oh, Chico, que nóia que me deu agora mais que grilo. Será que essa menina está me espionando para o Jaqueline Clare? Oh, segura ele que ele já vem para cima de mim. É? Como é que você adivinhou? Conheço o teu olho. É? Esse ano você vai ser reprovado por notas ou por faltas? Nenhum nem outro. Vou fazer tudo para passar, você vai ver. Você é um garoto esforçado. Tchim, tchim. Até parece brincadeira, André. Mas você sabe que antes de ontem, eu passei na frente do quarto dele, vi luz e entrei. E adivinha o que ele estava fazendo? Estava tudo ligado e ele roncando. Não, 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 não. Ele estava com o livro na mão e lendo. É? Ele aprendeu a ler, mamãe? Vamos parar com a gozação aí? Nossa, machado. Vai ser vindo, Rosário, que a Val já está chegando aí. Oi. Oi. Oi é o termo mais criativo que eles conseguem usar. Ah, que gracinha. Já vai começar a encher? O que é isso aí? Isso o quê? Isso aí na sua cabeça. É uma boina? Claro que é uma boina. O que você acha? Fique bem. Isso não é uma boina estrangeira, é? Ela está parecendo uma espanholinha, né? É? Onde você arranjou isso? O pai do Lutti que me deu. O pai do Lutti... O pai do Lutti é espanhol? Que eu saiba, não. Ele só pensa no Victor Valentim. Olha aqui, Pedro. Eu já proibir pronunciar essa palavra aqui dentro de casa, tá bom? Pai, agora falando sério. Você acha que ficou bem ou está de moda? É, está bom. Está meio frio, dá para usar. Moda jovem não é meu forte. Bom, falando de moda jovem, eu gostaria de entrar no assunto. Você não quer mesmo fazer um vestidinho especial para mim? Um aniversário, faça o meu. Não, não quero não, minha filhazinha. Você tem vários armários lotados de roupa, tá bom? Você não usa um terço delas. Por favor, esqueça. Se você quiser, compre uma roupa, mas não vou fazer nada. Eu estou até aqui de trabalho. O ateliê está, ó, 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 até aqui de trabalho. Poxa, mas eu queria a fita por você. Esquece, meu filho, não dá pé. Não vai fazer mesmo, né? Não, não vou mesmo. Então me aguarde. Mãe, sabe dizer se o jardineiro trouxe as begônias do terraço? Begônias? Agora você está cultivando begônias, pai? Olha, mais uma gracinha dessa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro, vou botar você na praça trabalhando de chofer de táxi, tá? Walter? Oi, André. Você devia aceitar uma simples brincadeira. Tá bom, tá bom. Tava ali, ó. Dela mesma. Quem é? Não tá mais. Já foi. Um cara desagradável. E o pior é que eu estou sempre dando com ele na minha frente. É bebida. Será que eu fico de fogo? Claro, eu já tomei meus foguinhos. Mas nunca fui um cara chato. Sabe? Não é agradável. Nunca persegui ninguém. Esse cara parece que me persegue. Pelo menos se fosse uma garota, né? Não. Tem razão. Se fosse você... Você gostaria? Ah, puxa, como eu gostaria. Por quê? Não posso falar, né, Luciano? Você tá noiva. Ah, por quê? Porque eu tô ligado em você, Patrícia. Deve ser por força de trabalho. Ah, sem essa, né? É só que você entendeu muito bem que eu disse. Não queima? Não. É bom. Quando é que você vai terminar com esse novado, Patrícia? Não sei. Não posso. Olha a sua amizade entre a minha família dele. Meu pai é muito amigo do pai dele. Sim. Eles podiam casar, né? Uma vez, duas vezes. Onde é que ele tá hoje? No Rio. Volta amanhã e vai pra onde? Belo Horizonte. E depois? Não sei. Ele ainda não falou. Bom, olha. Eu não posso me queixar. Eu arrumei uma garota que tem um novo viajante e não paga. Mas mais tarde ele também não vai poder se queixar. É. Tem razão. Pode ver a duração, o tempo de ontem. Pronto. Clotilde falando. Que voz é essa? Tá doente? Ah, é você, André? Não, é o Falcão. Oi, Falcão. Tudo bem? Tudo bem. Que voz é essa? Voz de mulher abandonada. Voz de solidão. Ah, sei. Isso é de onda. Você tá esperando alguém, Clotilde? Eu? Mas a única das pessoas que ligam pra cá são você e o Adriano de vez em quando. Tô te esperando. Ah, hoje não vai dar. Por que que não? Porque eu tô até aqui, ó, atravessado com você e o Ari Clemes. Você não esqueceu ainda? Não, como é que eu vou esquecer? Como é que eu vou esquecer? Poxa, você viu como ele me desacatou? Você viu a surra que ele levou? Depois você vai beijar o meu pior inimigo? Foi sem querer. Não, foi sem querer. Ninguém beija sem querer, Clotilde. Ah, vem pra cá, Andrezinho. Não. Eu juro que eu boto aquele penhoar estampado que você gosta. Não. E usa aquele perfume. Não. Que horas são? Ah, não sei. Porque eu tava no banho agora e esqueci o relógio lá dentro. Você tá saindo do banho agora? Aguarinha. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aí rapidinho, mas eu tenho que estar 11 horas, 11 horas. No máximo eu tenho que estar na cama. Você vai estar na cama antes disso, eu te prometo. Então tá. Até já. Até já. Ai, que pena. Bem que podia ser aquele tal Jari. Aí, Chico, pega a agenda, anota o telefone dela. Mas ela tá lá no bar, né, viu? Eu sei, idiota. É pra telefonar depois. O que eu vou dizer pra ela? Isso pra ela tá aqui, amanhã de manhã. Sem falta que nós precisamos muito dela. Tá aqui, ó. Patrícia. Não tá aqui o telefone da outra. Isso. Anota aí. Daqui a uma hora você liga pra ela. Você vê como é que é, Chico? Você tá vendo só, né? É mais uma que aquele cretinho do Jacques Leclerc manda aqui pra nos espionar. Tá vendo que coisa? Oi, filho. Oi, Lúcio. Oi. O que que houve? O que que houve? Ah, aquela maniquinha Patrícia é outra espiã do Jacques Leclerc. Tá vendo? É verdade isso? É verdade isso. A gente tava no bar. Presenciamos ela falando com o filho dele. A Patrícia? Não é possível. Não. Você viu ou não viu, Chico? Claro que eu vi, meu. Tava lá toda engraçadinha pro lado do homem. Como é que você sabe que é filho do Jacques Leclerc? Como é que eu sei? Eu perguntei pra ele. E ele confirmou. Mas que coisa estranha isso. Por quê? Não, porque eu tava com a Patrícia no gallery quando o filho do Jacques Leclerc conheceu ela. Aí começou a dar em cima dela, mas ela não deu a mínima. Ah, só se foi naquela época. Porque agora ela tá dando até a máxima, meu irmão. Tá vendo como são as coisas, Chico? Tá vendo só? Aquele... A Cacatua pensa que eu sou algum idiota. Não, e tem mais. Aquela outra falsa Madame Arruda, a tal da Jaqueline, tá merecendo outra cantada. Não do juro do Valentim, não. Do Ari. Bom, eu vou indo. Aí que eu tô... Peraí, filho. Peraí, peraí. Peraí que eu acabei de... Fazer o cheque aqui. Você vai agora no teu restaurante. Diz aquele proprietário que você não trabalha mais. Aqui é um cheque pra você. Isso aqui dá pra você comprar roupa, sapato, pagar estudo. E a mesada da tua mãe você usa pra fazer tuas falinhas. Tem fundos isso aqui? É lógico que tem fundo. Eu vou te dar um cheque sem fundo. Você tá falando sério, pai? Não estou falando sério. Isso é uma ordem. Você vai ao restaurante e diz a ele que você não trabalha mais. Entendeu, filho? De agora em diante, vida nova. Eu não disse que ia entrar dinheiro. Tudo bem. Eu vou. Tá certo. Agora, se for mais uma das suas gracinhas comigo. Não, não, não. Loutinho, não é grau. Nossa, rapaz, o homem tá falando sério. Olha aqui o sacão que ele me deu. É tudo quente, irmão. Tá com a nota preta. Loutinho. Você foi jantar com a tua mãe hoje? Já tenho. Como é que tava lá o clima, o gênio dela? Tava bom? Normal. O Mico tá sempre bom. Tava lá uma boa, contente. Tem certeza? Claro. Por quê? Não, é que eu tô querendo dar um pulinho hoje lá pra falar com ela. Agora que... Mas não vai dar trabalho. Pra ela que ela tá sem empregada. Não, menino. Então, acho melhor você não ir lá hoje, não, hein? Tá. É aí que eu vou. Ela tá sem empregada? É aí que eu vou. Porque no que eu chego, eu já ponho os meus serviços ao dispor de senhora Suzana. É, meu filho. Vai em frente que atrás é gente. Loutinho, hoje tu tá uma faca. Uma faca cega. Hum, quem será essa hora? Coisiquinha mais bonitinha. Olha, já percebeu que eu não vim pra jantar porque eu sei que você tá sem empregada. Tô sim. Quer beber alguma coisa? Não, 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 não. Obrigado. Não quer? Não, eu só quero falar com você dois minutinhos, Renata. Ai, meu Deus, Arikene, quando você fala essa frase eu fico toda arrepiada. Que que é, hein? Que nada. Eu só queria que você botasse o seu aval nessa papelada aqui. Você ficou maluco? Arikene, você vai levantar esse dinheirão todo? Eu vou. Pra quê? Como pra quê? Pra fazer o ateliê do Victor Valentim, ué. Ah, e você por acaso tá achando que eu vou botar a minha assinatura que eu vou dar aval pra você falir mais uma vez ali? Não, 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 peraí. Calma, Susaninha, calma, pai. Presta atenção. Eu já vendi nove vestidos na base de dois, três mil dólares cada um. Tenho mais seis vestidos pra entregar, sendo que quatro dos pais eu posso cobrar uns quatro, cinco mil dólares cada um. Você tá cobrando em dólar? É lógico, o médico plástico não cobra dois, três mil dólares pra fazer um pé de galinha. O vestido dá muito mais trabalho, engraçado. Você ficou maluco, dá mais trabalho que uma plástica, Aria? E não, claro que dá. Bom, claro, cada um no seu setor. O médico plástico também não pode fazer o vestido, assim como eu também não posso fazer o nariz. Mas dá uma assinadinha. Não, o que é assinadinha? Aria, eu não tenho lastro pra isso, de jeito nenhum. Você tá louco? Aqui? Não, não posso, imagina. Só esse apartamento aqui, meu bem. Isso aqui. O que? Esse apartamento? Nem pensar, nem pensar. Ah, para com isso, Zara. Afinal de contas, eu comprei esse apartamento e te dei ele de presente, pô. Ah, Arizinho, você tem memória curta, né, Ari? Você que me deu de presente. Você pagou a entrada. A entrada, que aliás, era 10% do total. O resto do apartamento, quem pagou fui eu, Ari. Eu que paguei com o suor do meu rosto, com o meu trabalho. Eu não vou jogar o meu apartamento, Ari, numa jogada louca tua. Não tem sentido isso. Não. Isso aqui, gente, calma, meu anjo. Presta bem atenção. Eu não posso fazer nada se enquanto o Victor Valentim não tiver um ateliê. É uma jogada forte essa. Suzana, eu não estou montando em uma boutique para vender biquíni, camiseta. Não, é uma jogada violenta. Você está entendendo? Eu preciso de qualquer maneira, Ari, o quanto antes ter um ateliê do Victor Valentim, que tem que ser uma coisa... Meu anjo, você pode entrar de sócia. Eu te dou 10% o que mais você quer. Não, não, Ari, meu Deus, Ari, para de falar, pelo amor de Deus, eu não vou arriscar. Eu não vou juízo, Suzana, não. Não, Ari, de jeito nenhum, não vou arriscar, não. Olha aqui, eu juro a você que em três meses eu paro. Pode ir? Ari, se você me desmoralizar, Ari, eu mato você, entendeu? Eu mato, eu acabo com a tua raça, né? Você também está me entendendo? Tá. Então, amor, não é maravilhoso? Não. Como não? Tipo, o papai quer te conhecer, saber como você é, saber da sua vida. Não gosto que fossem na minha vida, sabe? Amor, eu não estou te entendendo. Acho que você não está pegando bem a coisa, né? Se o papai te conhecer e gostar de você, ele vai permitir que a gente continue juntos. Tá, e se ele não gostar? Ah, vai gostar, tenho certeza. Todo mundo aqui na faculdade gosta de você. Tirando a Val, não há quem não te elogie, sabia? Por favor, amor, vai ser tão bom, vai. Quando seria isso? Juntar, talvez, na sexta. Sexta eu não posso. Por quê? Eu tenho que ajudar meu pai. Ajudar como? No trabalho. Ah, é? O que ele faz? Ele? É. Ele promove eventos. Que tipo de eventos? O Eduardo, eu não estou a fim de falar com o seu pai, sabe? Reacionário não faz o meu gênero, não, tá? Não estou te entendendo, amor. É que eu larguei o emprego, pedi a conta. Papai não quer mais. Ai, que ótimo. Vou contar hoje mesmo para o meu pai. Isso, isso. Mas esse papo de pai também está me cansando. Eu estou atrasado. Estou em cima, tá? Tá? Então eu posso marcar no sábado? Pode. Pode fazer o que você quiser, tá? Ô, amor. Peraí, peraí. Vem cá, você não vai me dar nem um beijinho? Ô, claro. Tchau. Moda Brasil? É uma revista de moda, você conhece? Claro que eu conheço. A Patrícia posou para umas fotos de maiô outro dia. Patrícia de maiô? É, mas não é para o teu bico, né? Sua obrigação é cuidar da Ana Maria. O que você vai fazer lá? Modelo? Não, que isso. É trabalhar no departamento pessoal. Hum, então passa lá, dá um pulo lá no Instituto de Fotografia. Hoje à tarde nós vamos fazer uma série de fotos de uma nova linha esportiva para o verão. Ah, e é coisa para jovem isso aí, é? É. Homem e mulher. Eu acho que vai fazer sucesso na loja, viu? Tem tudo. Jeans, camisetas, jaqueta, tem tudo. Sei, sei. E fala uma coisa para mim. A Patrícia vai fotografar? Bom, espero que sim, né? Eu não sei se ela vai ter tempo. Porque ela foi chamada por aquele costureiro espanhol lá. Não conheço. Nem te interessa, né? Sabe que você dava um belo manequim, Bob? Que isso, Alex? Está brincando? Você imaginou meu pai lá em Curitiba abrindo uma revista dando comigo de manequim? Deus me livre. Você é mais quadrado que teu pai, sabia? Bom, eu só começo a trabalhar amanhã. Eu acho que hoje eu podia dar uma espiada lá. Tem galho, não? Não, nenhum. Passa lá. Ah, então... Como é que você está indo na loja, hein, Alex? Olha, pelo que eles dizem, muito bem. Eu estou modificando toda a sessão de moda. Agora é para valer. E não vai ser só a moda esportiva, não. Vai ter de tudo. Pô, Alex, você sabe que... que eu ainda penso na Gabriela? Ela ficou de me ligar, ligou, ficou de me ligar de novo e sumiu. Eu podia ir na casa dela, cara, mas... eu não tenho coragem. Esquece, Bob. Fica com a Ana Maria, que você já está bem servido. Perfeito. Isso é. Toma, pode ligar. Ah, você quer que eu vejo isso hoje? Você devia ter sido feito antes. Mas a Jaqueline teve aquele acidente, atrapalhou tudo. Então, tio, eu preciso ver a cara desse homem. Vê se entende. Olha, eu prefiro que você... eu me peça para fazer isso outro dia. Hoje eu não estou no clima. O quê? Está com medo? Não, não é medo, não. É astral. É astral, é. Desde ontem que você está assim. Se você quiser, eu posso entrar em contato com a Série Cleaners. Se estiver afim mesmo, não tem problema, eu ligo. Ah, nada disso. Então vai, liga aí, vai. Marca a hora. Alô, aqui é o Chico. Como? É da casa do Sr. De Ville. Por favor, senhor. Eu estou interessado em marcar a hora com o costoriro espanhol, Victor Valentim. Pois não. É para quando, senhora quer? Pode ser, se possível, para hoje. Ele está em São Paulo. Ele está, sim. Ele deve voltar depois do meio-dia. Eu posso marcar uma hora para depois das cinco horas. Digamos, entre cinco e sete horas. Está bem? Nice, very nice. Marque para as seis horas. Tome a nota do meu nome. Eu, senhora Tomaso Pereira. Muito bem, madame. O Victor Valentim ficará orgulhoso em recebê-la. Ótimo, ótimo. Obrigada. Às seis horas, então. Às seis, madame. Até logo. Ok. Thank you. Eu estou falando com sotaque de inglês. Para quê? Gostou? Meu amor, depois, esse sobrenome, Pereira, Pereira. Ah, uma imigrante casada com brasileira. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Olha, já viu uma maquininha como essa? Não, já viu. Já sei lidar com isso. Sabe mesmo? Então, vai lá. Então, vai de carro, hein? E cuidado com os atropelamentos, tá? Chaco, nego. Essas coisas eu não falho. Tá bom. Tio. Olha. Eu confio em você. Tá, amor? A partir de amanhã, você é a manequim exclusiva do Victor Valentim. É, maravilha. Mas quando é que eu vou ver a cor do dinheiro, hein? Assim que você dá o tempo de enfiar a mão no bolso, tirar esse pacotinho aqui que o Harry mandou para o senhor. Nossa, Chico. Tudo isso? Isso aí é só para começar, né, Aninha? É só para começar. Agora é o seguinte, hein? Você vai ter que me ajudar a saber da Patrícia o que que ela anda fofocando com o filho do Jacques Leclerc, entendeu? Você tem certeza que ela está saindo com o filho do Jacques Leclerc? Claro que eu tenho. Eu, o Ari, vimos dois ontem lá. Olha o buchicho lá no bar. Bom, mas se ela está espionando, ela não vai se abrir comigo? Ah, não sei, não. Ela tem que se abrir, porque senão, ó, vamos ter que dispensar ela. Nós não podemos ter ninguém aqui no nosso ateliê ligado ao Jacques Leclerc, você entendeu? É, ela, ó, fica fria. Fica na sua, tá? Faz de conta que é uma reuniãozinha aí dos manequinhos. Bom dia, Sr. Devine. Bom dia, Patrícia. Entra. Desculpa. Essa aqui é a Ana Maria, também é a manequim. Oi. Você já se conhece? Na casa do Bob, lembra? Ah, é verdade. É verdade. E afinal, vai sair o primeiro desfile? Vai. Senta ali um pouquinho. Valentim não vem? Não, não vem. Ele teve que ir ao Rio. Patrícia, o que é que você anda contando para o filho do Jacques Leclerc? Como é? Queridinha, nós sabemos que você anda saindo com o filho do Jacques Leclerc. Epa, isso é um absurdo, isso é uma mentira. Mentira? Pois eu vi você ontem à noite no Clydes conversando com o filho do Jacques Leclerc. Olha que loucura. Olha, realmente eu estava nesse bar, mas com o Alex. Exatamente. Alex, filho do Jacques Leclerc. Não, não. O senhor está enganado, seu devilho. O Alex é o chefe da sessão de modas das lojas de Riachuelo. Ah, Patrícia. Patrícia, não comece a inventar história. Eu não sou nenhum idiota. A Ana Maria sabe disso. Isso mesmo. Ele te viu lá com esse cara nesse bar. Mas vocês estão loucos. O Alex não é filho do Jacques Leclerc. Ele é apenas um amigo meu. Olha aqui. Vamos no começo. Senta aí. O que é que ele quer saber sobre o Victor Valentim? Nada. Ele nunca falou em Victor Valentim. Ô, Patrícia, esse cara com quem você saiu se chama Alex? É. Ele mora no apartamento com um cara chamado Bob? Isso, exatamente. Sei, chegou pouco tempo em São Paulo. Você não lembra? Eu estava na casa do Alex, aguardando, quando você chegou. Chico, esse cara não é filho do Jacques Leclerc. Como não é filho do Jacques Leclerc? O Ari perguntou para ele ontem, ele confirmou, ele disse que era, meu. Ah, gente, eu não estou entendendo mais nada. Não, só se for outro Alex. Não, é o mesmo Alex, amigo do Bob. Eu tenho certeza, claramente. Então você ou o Ari estão malucos, né? Não pode ser. Esse Alex, amigo do Bob, eu conheço. É filho do Jacques Leclerc, coisa nenhuma. Chegou há pouco tempo do Paraná. Que isso, gente? Eu namoro o Bob, eu conheço o Alex. Ah, meu Deus do céu, dá para esse. Então quem está enlouquecendo sou eu, que não estou entendendo. Mas, Patrícia, me diz uma coisa. Ele nunca perguntou nada sobre o Victor Valentim? Não, nada. Tem certeza? Absoluta. O Ari que não está batendo bem, gente. É isso. Sim. Como é que você conheceu esse Alex? É que eu sou um manequim freelancer. Eu trabalho com ele na loja. Desfilo roupas, provas, roupas em confecções. Quer dizer que ele trabalha nessa loja é teu chefe, né? É, isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Não, vamos esperar o Ari chegar. Não, não vamos esperar aí nenhum. Vamos fazer o seguinte. Você vai sair com ele hoje à noite, certo? Não sei. Vai depender se meu noivo chegar de Belo Horizonte. Ah, você tem noivo? Coitadinho dele. Mas isso não interessa. Eu vou te contar uma passagem que sucedeu comigo. Olha aqui. Um dia desse eu estou jantando num modestíssimo restaurante da Moca, quando vejo entrar o Alex com o seu Jacques Leclerc. E os dois sentaram, conversaram, porque eu escutei tudo e um chamava o outro de filho, de pai, vice-versa, assim por diante. Não, não pode ser o Alex. Não pode. Mas é o Alex. Eu vi, ué. Gente, eu não estou entendendo mais nada. Isso está muito confuso. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Hoje à noite, você vai sair com o Alex e nós vamos tirar isso a limpo. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Você sai com o Alex e você sai com o Bob. Bom, se eu puder, tudo bem. Olha, por seu bem, hein. Tomara que esse garoto não seja filho do Jacques Leclerc, que eu duvido muito. Você topa? Claro. Nós temos que tirar isso a limpo.